Música Fala pessoal que está acompanhando o nosso trabalho aí, canal do YouTube Compartilha, dá um like, curte o nosso trabalho Hoje a posição da meia guarda vai ser uma chave de panturrilha Lembrando aí para o pessoal que em competições somente vai ser válido para faixas marrom e preta Música Bom galera, o Felipe agora vai entrar na passagem de meia aqui Eu vou jogar a cabeça dele para a lateral ao mesmo tempo que eu esquivo meu quadril Vai sobrar a parte de fora dele aqui, domino o pé Venho com a outra mão e puxo o pé na minha direção provocando assim a chave de panturrilha Pessoal, espero que vocês tenham gostado Essa finalização de panturrilha aí partindo da meia guarda Lembrando que é uma posição permitida só para faixas marrons e pretas em competições Não esqueçam de dar um like aí no nosso canal do YouTube Espero que vocês tenham gostado e aguardem as próximas posições Um abraço Tchau